Música Durante Fulantolo, CERVIP resiste a Companhia Nacional, B.C. Rihung Hatnulu. Presidente da República, José Ramos Horta, segunda semana, Bolo Diretor Executivo Serviço Resisto na Verificação Empresarial, Instituto Público, o Diretor Executivo Agência Promoção e Investimento no Exportação Instituto Público, Trade Invest Timor-Leste, tamba chefe de Estado, Hakara Katene Liu, CERVIP no Trade Invest Timor-Leste, Nia Serviço, B.Facilitação Desenvolvimento e Economia na Sao Nian, Lihúsi Setor Privado, Lihúlio Aposta para Empresário Nacional no Internacional CERA. Diretor Executivo CERVIP, Florencio Sánchez Sattete, Durante Fulantolo e Cusne, CERVIP resiste a Companhia Nacional, B.C. Rihung Hatnulu, Comparahok, Companhia Internacional. Isto é 30 mil. Isto é 40 mil, isto é muito, quase setembro, outubro, mas veja, os 39 mil da meia, é uma barra que o aleca está, é uma estrangeira que domina, mas veja, Kobi BNH, TTC, companhia estrangeira representa 0%, nem todo 1%, os 3 mil da meia, os 3 mil da meia, Nós temos o Diretor Executivo Trade Invest Timor-Leste, Arcanzo da Silva, Hattete. Desde o Diretor Executivo Trade Invest foi um acordo especial investimento para o Diretor Executivo. A Ita foi uma que certifica que foi declaração de benefício, assina acordo especial investimento tolo, categoria tolo. Há por volta de 298 investidores. Desde 2005, estou maior em Loro. 298 investidores. Há investidores nacionais no FDI-Sira. Eu sou o Diretor Executivo do Diretor Executivo do Diretor Executivo do Diretor Executivo. Bem-vindos de Manage GMN.